Gente, como é que vocês estão? Ontem foi dia das mães, né? Uma data tão especial, tô morrendo de saudade da minha mãe, da minha avó, da minha família toda. É uma fase difícil pra todo mundo, né? Mas a gente tá unido. Mesma distância, a gente tá unido, a gente se ama muito.